Fala pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Cultura Reformada Eu sei que eu estou um pouquinho sumido E quando vocês me veem sumido assim, é porque realmente eu estou ocupado demais A agenda está bastante apertada e tempo não sobra Então por isso que eu dou essa sumida assim, tá? Mas eu peço a compreensão de vocês De pouquinho em pouquinho eu vou fazendo vídeos e respondendo Eu sei que é importante, as respostas são importantes, mas Às vezes não sobra tempo mesmo, tá irmãos? Por isso, essa é a razão Mas eu quero assistir um vídeo bem curtinho mesmo Segundos na verdade Não é um vídeo cujas falas são isoladas Porque eu já assisti o vídeo completo Mas há um trechinho do vídeo, né? Está numa rede social, no Instagram No perfil do Hugo Baldini, né? Ele tem, se eu não me engano, um livro, é isso mesmo Um livro sobre cessacionismo Inclusive eu preciso arrumar um tempo aí para falar com esse irmão E também, se eu não me engano, ele é da Pegueia Perpeteriana do Brasil, né? Para trocar ideia com ele sobre o cessacionismo, né? Eu acho que é um ponto muito importante Tem certa relevância em nosso contexto Porque, digamos que a fé reformada de verdade, né? Tem sido muito ameaçada E essa ameaça ou esse problema, né? Digamos assim, esses ataques vêm de dentro para fora, né? São muitas vezes ministros Que mentiram em sua ordenação E que, na frente lá da igreja Dos demais oficiais Juram ensinar e defender os padrões de Fariot e Minster Mas, na prática, acabam negando, né? E ensinando sua própria teologia particular Mas, vamos assistir esse videozinho aqui Quero que vocês comentem o que vocês acharam Também do que eu vou falar a respeito E espalhe em geral, tá? É um vídeo curto E eu espero não ser demorado aqui Beleza? Se você está chegando agora Seja muito bem-vindo Se inscreva no canal Tem muito conteúdo bom para vocês aqui Especialmente sobre confissionalidade Beleza? Vamos ao vídeo, então Cheguei na igreja Fui pregar numa igreja de periferia Agenda da mocidade Estudar o catecismo de Heidelberg Olha só Estudar se os dons cessaram Ou não cessaram Se somos cessacionistas ou não A gente fala de maneira negativa, né? Existe uma praga Chamada neopuritanismo Que está destruindo a igreja Praga? Cheguei na igreja Será? Fui pregar numa igreja de periferia Agenda da mocidade Estudar o catecismo de Heidelberg Estudar se os dons cessaram Ou não cessaram Se somos cessacionistas ou não Parabéns a essa mocidade aí Existe uma praga Chamada neopuritanismo Que está destruindo a igreja Estranho, né, irmãos? Vou começar do final Da última coisa que ele falou Ele falou que existe uma praga Chamada neopuritanismo Que está destruindo a igreja Não vou citar o nome do pastor Está aí o videozinho Porque é público na internet Mas aí vocês devem saber quem é Certo? E pelo menos eu posso dizer Que ele é um prebiteriano Isso aí todo mundo sabe também Mas ele fala que existe uma praga Chamada neopuritanismo na igreja Que está destruindo Destruindo a igreja Isso é uma fala Um tanto quanto preocupante Porque O que é esse neopuritanismo? Afinal de contas O que é? É um grupo sectário legalista Que ensina a salvação pelas obras É um grupo sectário Que ensina a salvação pelas obras E portanto sai condenando as pessoas ao inferno Ou É apenas Um grupo De Pessoas Tanto pastores como membros Da igreja prebiteriana Do Brasil Que Subscrevem as confissões E levam as confissões O símbolo de fé a sério Por que eu estou dizendo isso Para os irmãos? Eu estou perguntando Porque as pessoas todas que eu conheço Que são chamadas de neopuritanas São justamente as pessoas Que são reformadas de verdade Ou seja Elas subscrevem de verdade Os padrões confeccionais de sua igreja De verdade São pessoas realmente que se esforçam por isso São pessoas piedosas São as pessoas que eu conheço Essas são chamadas de neopuritanas Certo? Se o neopuritanismo que eles falam aí Esse apelido que eles colocaram de maneira bem negativa mesmo Se isso fosse uma coisa ruim E fosse um movimento sectário Ensinando salvação por obras Por exemplo Eu obviamente estaria contra Absolutamente contra Mas como eu sei Que esses acusados de neopuritanismo São cristãos Prebiterianos Confessionais Que só querem realmente Honrar os padrões Confessionais de sua igreja Então Eu preciso realmente dizer Que eles chamarem isso de praga É algo absurdo Inclusive até mesmo eu Que sou um cristão reformado Confessional E subscrevo Os padrões continentais As transformações de unidade Por exemplo Assumo como Símbolos de fé Também sou chamado às vezes de neopuritano Sem ser herdeiro do Puritanismo reformado Então Se ser neopuritano É ser confessional Então Não é um título que ofende Muito pelo contrário Me dá orgulho Agora Ele chamar isso de praga Isso pra mim é preocupante Quem é Por exemplo O O sectário de verdade Ou quem são os sectários de verdade Aqueles que estão honrando Ou lutando para honrar A sua Confessionalidade Portanto A tradição de sua igreja Ou aqueles que Rejeitam Essa tradição na prática Não é E não respeitam Esses padrões confeccionais Deixam enterrado E tentam guiar a igreja As suas comunidades Por meio de sua teologia Particular pessoal Ora Sectários de verdade Não somos nós Que somos confeccionais Sectários são aqueles que Rejeitam as confissões Da igreja É uma questão bem simples De entender isso irmãos Se você Vai para uma comunidade Não é Uma igreja reformada Prebiteriana E lá tem padrões confeccionais E você não concorda com eles Se você quer ser honesto De verdade Tá Honesto Saia de lá Se você não tem acordo Com os padrões confeccionais Saia de lá Vá procurar Uma outra comunidade Uma comunidade evangelical Que seja Mas não fique Numa comunidade Que É de tradição reformada Confeccional E você estando ali Às vezes Como mesmo comungante Rejeitando os padrões confeccionais Sabe por quê? Porque Esses indivíduos Não é Esse e outros também Eles Não respeitam As confissões De suas comunidades Não respeitam De jeito nenhum Tratam isso Como se fosse Algo retrógrado Como se fosse Uma página virada Algo do século XVII Certo? E omitem Das ovelhas Omitem Dos membros Da comunidade Que Os padrões confeccionais Eles são Autoritativos Para a igreja Que os subscreve Ou seja As pessoas não sabem O que é confeccionalidade Não sabem O que são Os símbolos de fé A natureza deles Não sabem Como ele funciona Não sabem Como os padrões de fé Funcionam na igreja Para que eles servem de fato Eles tratam Como sendo história Passou Acabou Página virada Por conta de líderes Não é Que acabam omitindo A importância E a grande necessidade Desses padrões confeccionais Os padrões Os símbolos de fé Eles são Autoritativos Sobre a vida Dos membros Da igreja Que os aceita Como explicação fiel Do evangelho Então se você Subscreve Se você faz parte De uma igreja Não é de uma Denominação Que seja Eu não gosto muito Desse termo Mas tem que usar Se você faz parte De uma congregação Que é confeccional Certo? E você rejeita A doutrina Das confeccions Saia de lá Porque se você Fizer parte Dessa comunidade E quiser ser fiel E honesto E crente De verdade Honre Esses padrões Confeccionais Do contrário Tchau Dá vaga Para outro É simples assim Tá? Então Pessoas assim Como estamos vendo No exemplo do vídeo São pessoas Desonestas Estão conduzindo Muitas e muitas Ovelhas Que estão aí Nas congregações Perveterianas Ao erro Certo? Ao relativismo Ao evangelicalismo Ao carismatismo Tudo isso Escondendo O grande valor E importância Das confissões Bem como A sua própria natureza Não é? Inclusive Muitos desses aí Esses que tratam O que eles Apelidaram como Neopuritanismo E chamam de praga Muitos desses aí Colocam Por exemplo Só na escritura Contra Os que eles chamam De neopuritanos Só na escritura Contra A confeccionalidade Os padrões De fé de Westminsa Por exemplo Certo? Isso é falacioso Isso é desonesto Isso é vergonhoso Ok? É vergonhoso Uma pessoa Que responde Contra Um confeccional Só na escritura Primeiro Não sabe o que O solo da escritura Significa Não sabe E nem sabe Talvez nunca Se preocupou Em entender de fato E estudar de fato Como que o solo da escritura É expressado Ensinado Sistematizado E defendido Justamente Pelas confissões Da igreja Então O solo da escritura Está defendido lá Na verdade As máximas da reforma Protestante Estão todas desenvolvidas Nos documentos Confissionais É até engraçado Como as pessoas Hoje falam Não Solus Christus Solafidi Falam tudo isso E ao mesmo tempo Rejeitam as confissões Não é um absurdo É um absurdo mesmo As confissões reformadas Elas justamente Desenvolvem Essas máximas Você vai encontrar Essas máximas lá Então Quem usa Solo da escritura Contra as confissões E aí Fique claro Quem se diz Reformado E usa solo da escritura Contra as confissões reformadas É um falso É um desonesto Um prebiteriano Certo Que está Jogando o solo da escritura Seja ele pastor Ou membro da comunidade comum Não é Se ele está jogando O solo da escritura Contra um irmão Confissional de fato Não é Um irmão que está dizendo Olha irmãos Olha aqui Os padrões de fé de Westminster Tá Nós temos Símbolos de fé Ricos Não é Em teologia E que são Doutrina oficial Da igreja E portanto Interpretação Oficial Da igreja Não é Se esses jogam Solo da escritura Contra esses irmãos Que são confeccionais E portanto São fiéis Estes que fazem isso São desonestos Não estão agindo Como cristãos de verdade Tá São hipócritas Desonestos E deveriam se colocar No seu lugar Não concorda Vai embora É simples assim Certo Eu mesmo não faço questão E nem quero É o incentivo Que eu dou a qualquer um Se eu tiver Na boa Se na Na congregação Que eu pastoreio Surgisse alguém Dizendo É Tô aqui Mas eu não concordo Não com A doutrina Dessa igreja Concordo com Sei lá 90% Eu convidaria a pessoa A participar de aulas De catequese Não é E uma vez A pessoa Se mantendo Não é Com o seu pensamento Particular De rejeição As doutrinas Da nossa comunidade Eu convidaria A pessoa A se retirar Olha irmão Vamos fazer o seguinte Já que o irmão Não concorda Com a doutrina reformada É simples Claro de resolver isso Vá procurar Outra comunidade Seja feliz Seja feliz filho Não vem ficar enchendo O saco aqui não Tá aqui Só pra fazer Ora esta Nunca vai ser Alguém que tenha Comunhão com essa Comunidade de verdade Não vai ser Não vai ser Não adianta Tá Não mas é porque Na minha Na minha concepção Batismo infantil Não é bíblico Então Você Escolhe a sua Concepção pessoal Fazer o que Você é seu próprio Deus Você é seu próprio Guia E a medida da verdade Eu prefiro Ir a escritura E também Aos meus pais Na fé Né Porque eu não sou Competente Para dizer Qual é a interpretação Correta Da escritura Por mim mesmo Somente Eu preciso de toda A igreja pra isso Tá E os padrões Confessionais São a doutrina Da igreja E não a minha Doutrina particular Simplesmente Então não concorda Tchau Vai embora Procura outra comunidade Não teria a sua ação E mais Eu tô falando isso Sério mesmo Se a pessoa Se tornar um membro Comungante Né Como alguns desses líderes Aí que mentem Na sua subscção Confessional E esses que mentiram Na subscção Confessional Ou seja Eles mentiram Dizendo Não é Jurando solenemente Que iriam defender E ensinar A doutrina reformada Contida naqueles padrões De fé Westmins Reforma de unidade Outros por exemplo Que são reformados mesmo E Depois de um tempo Na prática Começaram a tentar Esconder Não é Tentaram esconder Os padrões de fé Da igreja Escondendo De fato Tratando como algo Sem valor Afastando os membros De lá Vocês vão ter que lidar Com Cristo Porque vocês são hipócritas Mentirosos Hipócritas Desonestos Que estão fazendo Que estão fazendo um mal Terrível Para a igreja Tentando empurrar A sua congregação A congregação Que na verdade É de Cristo Tentando empurrar Essa congregação Que deveria ser Fiel e confessional Para esse maldito Evangelicalismo Que é relativista Carismático E tudo que não presta É o que vocês estão fazendo Tá Mas não se preocupem não O cabeça da igreja Está vendo Relax Vai chegar a vez de vocês Tá Então A pessoa não Porque Eu Subscrevi Para fazer parte Dessa comunidade Porque eu precisava De uma congregação E eu quero cear Quero participar Da mesa do Senhor Mas eu não aceito Que seja assim Eu penso que Os teólogos De De Dorte Erraram Né Eu 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 realmente Entendo que É Por exemplo A salvação A eleição É pela fé prevista É mesmo Interessante Né Agora O seu entendimento Aí meu querido É heresia Tá É heresia Não Mas eu penso assim Então Eu sinto muito Eu vou disciplinar Vai sair da ceia Aqui você não ceia não De jeito nenhum Ah Mas aí eu vou falar Com o conselho da igreja Fala Se o conselho for fiel O conselho vai ficar comigo Né O conselho vai ficar comigo Se o conselho for fiel É confessional de verdade Então eu vou apelar Para o conselho da igreja Pode apelar Se o conselho for fiel Do mesmo jeito Eu conversei a saída Tchau E se insistir no erro Não é E ficar conversando Bensilha demais Até excomungado é Entendeu a situação É simples assim Por isso eu já aviso logo Cara Você Não concorda 100% Com a doutrina reformada Não concordo Então procura outra comunidade Aqui não Aqui não Entendeu a situação E se vai assumir de verdade Seja honesto diante do Senhor E assuma de verdade Não minta não O meu desejo Para quem mente Na hora de fazer a sua Pública profissão de fé Ou Subscrever As confissões Não é É que Cristo venha com juízo Sobre você Tá Para você não ser mentiroso É honesto E cristão Que você Quando não concordar Com alguma coisa Com a doutrina Você assuma isso E fala assim Olha pastor Eu gosto Gosto muito Dessa comunidade Gosto muito De vocês Mas Eu tenho Um posicionamento Diferente Eu não consigo conceber Isso que vocês entendem E é óbvio Que não Não faz sentido Eu me tornar membro Daqui Eu não vou estar Tendo comunhão Com vocês De verdade Assim Isso é honesto Tá É honesto Então eu vou procurar Uma outra comunidade Que se adeque mais Ao meu pensamento Entre a sua ação Para mim Isso é infidelidade Porque a pessoa Vai se guiar Pelo que acha Mas Pelo menos A pessoa sendo honesta Para mim Isso é melhor Do que alguém Que está dizendo Não Pô Sou reformado mesmo Ó Reformado Pá Toca aqui Calvino E aí Beza Beleza É só assim Ó Confissionalidade Westminster Papo Puritanismo E quando chega na hora Do vamos ver Do assumir a coisa Na prática Fica negando Escondendo Destratando Isso é Desonestidade Tá E esses desonestos São aqueles Que costumam acusar Os irmãos Que são confeccionais Isto é Os crentes de verdade Diga-se passagem Os que são honestos De verdade Os que não ficam mentindo Na sua subscrição Ou na pública Produção de fé Chamam esses De sectários De neopuritanos Com esse sentido Terrível E negativo Tá Então Já podemos Atentir sobre isso Mas ele fala também Sobre Aqui Ele foi para uma comunidade Deve ser perpetuada Também É claro Uma comunidade De periferia E Ele disse Que a mocidade Cheguei lá A mocidade A agenda da mocidade Estudar o Catecino Heidelberg Ah meu amigo Assim você me faz É comemorar Embora Ele fala isso Com um tom negativo Com desprezo Estudar O Catecino Heidelberg Estudar sobre Sensacionismo Se somos Sensacionistas Ou não Ora Qual é a dificuldade Por que abordar isso De maneira negativa É para acontecer o que Numa igreja reformada É para acontecer o que Para fazer estudo Sobre Benihim É para fazer o que Estudo sobre Bom dia e Espírito Santo É para fazer o que Estudo sobre Método de Crescimento De igreja É para fazer estudo Sobre o que É claro que tem que estudar Os padrões confeccionais Reformados Isso é o óbvio Isso é o natural É o esperado Tem que ser assim Se não for assim É que é a infidelidade Entende? A infidelidade Eu fiquei muito feliz Tá? Quero mandar um abraço Eu não conheço os membros Da comunidade que ele citou aí Não sei quem são Se alguém conhecer aqui Dos que vão assistir o vídeo Né? Manda esse vídeo Para esses irmãos lá Para esses jovens Para esse grupo aí Certo? E eu mando um abraço Para vocês, certo? E louvo a Deus Pela vida de vocês Continuem estudando O Catecismo de Heidelberg Continuem estudando Os Catecismos de Westminster A Confissão de Fé Toda a Confissão de Westminster Tudo, tudo Não é? Os demais padrões Reformados continentais Estudem as Confissões Reformadas Se dediquem a isso mesmo Tá? E inclusive A se fortalecer No entendimento Do sensacionismo Porque nós somos Sensacionistas mesmo Então a gente não está ligado A esse negócio de Não estamos ligados não A esses modismos carismáticos Que tem dominado aqui O contexto ocidental Inclusive o nosso Brasil E nem tampouco Vamos ficar aliados Desses ministros Desonestos Que se dizem Reformados Ou prebiterianos E que no fim Acabam Meio que Não, mas sabe como é que é? Tem outros meios de interpretar aí Que são válidos Válidos nada Se eu Assumo que sou reformado Eu preciso assumir também Que quem não é reformado Está errado É assim que funciona Então na minha cabeça Ó, entenda Eu sou reformado Certo? Porque eu creio Que a doutrina reformada É a melhor E mais fiel Explicação Da palavra de Deus Então por conta disso Por conta disso Certo? Eu preciso assumir também Que se eu estou certo Outros estão errados No sentido Que eu aceito Ou seja Se a doutrina reformada Está certa Então as demais doutrinas Que não são reformadas Estão erradas Está errado O pentecostalismo O carismatismo Está errado O evangelicalismo No sentido geral O que se chama De arminianismo Isso é heresia Está errado Está errado Está errado Tá? Eu entendo que está errado Por exemplo O luteranismo Está errado O anglicanismo Está errado Está errado O catolicismo romano Ortodoxo Está errado Certo? E tem que ser assim Eu tenho que dizer isso Se eu sou honesto Eu tenho que dizer isso Assim como eles Sendo honestos Não é? Vamos pegar o exemplo Dos anglicanos Ou luteranos Se eles vão ser honestos Em sua doutrina E tradição Vão dizer também Segundo o que eles pensam Que eu como reformado Estou errado É assim que a banda toca Tá? Se não quer falar Desse jeito Certo? Então pra mim A coisa é pior Eu prefiro desse jeito Eu prefiro que um luterano Chegue pra mim E fale bem assim Então Eu não sou reformado Eu sou luterano E portanto Pra mim A doutrina luterana É a mais correta E portanto A doutrina que vocês têm Não é tão fiel assim Vocês estão errados Isso pra mim é honestidade Tá? E assim o anglicano E assim Os demais Entende? Os demais Não tentar fazer Essa sopa Não é? Essa mistura toda aí Não é? Que é bem comum Esse sincretismo Esse sincretismo Ceboso Religioso Que tem no Brasil Não Tá? Então Eu mais uma vez Quero louvar a Deus Por essa mocidade Que tinha na sua agenda O estudo do Catecismo de Heidelberg Continuem estudando Se esforcem E convido vocês Dessa comunidade Alguém espalhe esse vídeo Pra esse povo aí Tá? Convido vocês Dessa comunidade E não somente vocês A todos os demais No Brasil Certo? Que são cristãos Presbiterianos E reformados De verdade Que amam a tradição reformada E subscrevem as confissões Aceitam os símbolos de fé Como sendo explicações fiéis Da palavra de Deus E submetem Porque creem que são fiéis Não é? Eu convido vocês A fazerem parte dessa família também Do canal Cultura Reformada Não é? Aproveitem o conteúdo Usem esse canal mesmo Para despertar mais pessoas Esse é o desafio que eu passo a vocês Vamos nos ajudar nesse sentido Meu único objetivo no canal é esse Tá? É realmente espalhar a doutrina reformada Então eu quero contar com vocês Certo? Para que nós venhamos trabalhar juntos aí Para espalhar conhecimento reformado de verdade Vamos ensinar fé reformada raiz Para combater os verdadeiros sectários Que negam e traem a sua tradição cristã Certo? Sejamos firmes e honestos Em nossa subscrição confeccional Na pública profissão de fé também Tá certo? Deus abençoe meus irmãos Sejamos confeccionais Reformados de verdade Raiz E não Nutelinha Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau